A CIDADE NO BRASIL A TVA falou com o outro poeta, o da nova geração, para saber que sons estão a ser preparados. No CD, homenagem, demoração, com vários artistas de hip-hop, entre os vários estou eu, com o tema também que é o Morde, um poema assim mais desconhecido do Fernando Pessoa. Depois estou a fazer uma banda sonora também do próximo filme do Joaquim Sapim, que fez os diários da Bosnia e o corte de cabelo, onde participei para aí há 10, 12 anos. Não há nada a fazer, Bipal, desfugir, mas sei que não vais mais bater. Bipal, o Coelho, o Oxon, o Caio, o Giprão, marquei consulta, sei que antes de vão, acordei os nossos braços. Estou a acabar o meu terceiro disco a solo, só que por muita insatisfação, o disco também ainda está um pouco trancado, ainda não sei quando é que sairá, se sairá alguma vez. Mas, quer dizer, está numa fase assim, complicada. Como não podia deixar de ser, quisemos saber em que medida a Amadora tem influência nos trabalhos de Melody. A Amadora também é uma cidade que eu gosto, mas que é uma cidade que parece que está muito confusa, tem muita gente. Eu lembro de uma coisa que um dos gajos do Buraco Ação Sistema, o Little Johnny, que parece-me que ele mora na Amadora, ou morou, ou voltou para lá agora, e ele dizia-me, falámos da Amadora e estávamos a cascar na cidade, e ele dizia-me, é pá, tu tens, é coisa, para criar, a melhor coisa é fazeres aquele trajeto de casa até a bomba de gasolina, compraram os cigarros, ou também, realmente coisas incríveis que acontecem ali. E eu também, todas as vezes em que experimentei esse trajeto, é pá, fui cada filme, é mesmo curioso, é muito inspirador. Aqui Melody, estou com a TVA, na Amadora, grande cidade, vamos tomar mais conta dela e acarinhá-la mais, ok? Se o amor chega a escolher, nada pode fazer.